Olá, este é um tutorial para sua melhor experiência em nossa plataforma. Em adicionar, botão solto, você possui uma biblioteca de diferentes botões para colocar em seu site. Após escolher o botão que deseja, clique uma vez sobre ele. Outra aba irá abrir. Aqui você escolhe o endereço para onde seu botão irá redirecionar. Em escolha o endereço do botão, você escolhe uma página de dentro do seu site. Ou em digite um endereço externo para o botão, você irá colocar o endereço de outro site que deseja que o botão redirecione. Feito isso, clique em inserir o botão, ele irá aparecer em sua página. Então, você poderá redimensioná-lo segurando o shift no teclado e clicando no canto inferior do botão e arrastando. Podendo arrastá-lo também para qualquer lugar dentro da área onde ele foi adicionado. Após decidir como e onde seu botão irá ficar, lembre-se de salvar. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Música 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 Música